Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir, seguir Pois no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui, aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separarão Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir, seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Ninguém vai ser Ninguém vai ser Tchau.